A gente fala agora sobre o Enem, porque a primeira prova, a primeira parte do Enem, ela foi aplicada neste domingo, no dia 5. Os estudantes tiveram que responder 90 questões de ciências humanas e linguagem, além, é claro, da redação, né, gente? Que neste ano trouxe um tema muito importante, que é o debate de temas sociais. A gente acompanha agora mais detalhes sobre o Enem na reportagem do Emerson William. Cerca de 33 mil pessoas realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no último domingo, dia 5, em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, mais de 2 mil alunos se inscreveram para a prova. Nesta primeira parte, foram aplicados os conteúdos de ciências humanas e linguagens, além da redação. Nesta edição, o tema escolhido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela Mulher no Brasil. Os alunos precisaram apontar uma relação entre causas e consequências a respeito deste desafio enfrentado pelas mulheres. Para isso, eles contaram com quatro textos base que ajudaram a fundamentar e contextualizar a redação. A Ana Clara conta que foi pega de surpresa pelo tema da redação, pois estava se preparando para outras abordagens. Mas ela avalia a importância de debater o problema. Eu me preparei com vídeos e assuntos na internet, pesquisei bastante sobre meio ambiente, que era o tema que eu estava esperando, sobre a questão ambiental na Amazônia também, estava esperando esse tipo de tema, ou então a arquitetura hostil, né? E o tema me pegou de surpresa. É um tema muito importante para a sociedade, né? Eu, por ser uma menina, uma jovem mulher, também entendo que isso faz diferença na sociedade discutir sobre esse tema, né? Porque eu já presenciei vivências de mulheres que eu conheço, que foram tratadas de uma forma machista pela sociedade e eu gostei bastante de argumentar sobre o tema da redação. O Vitor também fez a prova neste domingo e conta que, para ele, o tema deveria ser mais aprofundado, mas ele se encaixa no contexto atual. Eu achei um tema um pouco simples, mas com uma capacidade de visibilidade de um tema muito importante para a nossa sociedade, já que o que a gente vive ultimamente é uma sociedade muito machista, muito misógina, entendeu? Então, para mim, o tema foi, assim, o tema perfeito para o ano perfeito, entende? Eu esperava um pouquinho mais, mas dentro do que eu esperava para a redação do Enem, está ótimo, porque eu não tive muita preparação, mas espero que tenha dado certo, o que eu tentei explicar e planejar para o nosso futuro. Já o Marcelo enfrentou algumas dificuldades na construção do texto. Eu não estava esperando, foi uma surpresa para mim e, sinceramente, eu tive alguns momentos que eu fiquei meio pensativo, tive dificuldade, mas eu dei o meu melhor possível e eu espero que o resultado saia excelente. Muita gente, tipo, não fala muito sobre isso, entendeu? É bom ter uns temas assim, entendeu? É que eu realmente não estava esperando que necessariamente seria esse tema, mas foi bacana, foi um tema bem sacado. Para a professora de redação na Lígia da Mata, a escolha do tema foi bem pontuada e fundamentada. Na avaliação dela, que estuda anualmente o Enem, a proposta se baseia na falta de uma ação do Estado perante a grandes problemas sociais. Eu acho que grande parte decorre em razão de alguns projetos de leis que, no ano passado, por exemplo, não foram aprovados dentro do Poder Legislativo, como, por exemplo, o trabalho de cuidador. O trabalho de cuidador, hoje, ele não é uma função que, dentro da legislação, acaba sendo assegurada ou assistida. Então, falar sobre essa pauta também ajuda a dar visibilidade para direitos sociais que não estão sendo garantidos. A professora também pontua que quem se atualiza sobre a prova consegue captar indícios sobre qual recorte será utilizado na redação. Quem acompanha as avaliações do Inep, deu para perceber que, por exemplo, esse ano, nas provas do Enseja, eles trouxeram releituras de outros temas. Então, por exemplo, o recorte temático envolvendo a mulher já fez parte de outros temas do Enem. O que eu senti foi que o aluno que está mais atualizado, ele consegue identificar que, nessa frase temática apresentada esse ano, já tinha ali outros recortes e outras temáticas abordadas anteriormente. O acúmulo de funções por parte das mulheres é um fato histórico, difundido por uma sociedade desigual. Além de se ocuparem com funções no mercado de trabalho, são elas quem cuidam do lar, dos filhos, maridos e, muitas vezes, dos pais, quando necessário. Uma pesquisa da Oxfam Brasil, uma organização mundial que atua no combate a desigualdades, aponta que, se o trabalho do cuidado fosse remunerado, ele movimentaria um valor de quase 11 trilhões de dólares por ano no PIB mundial. Essa mesma pesquisa também revela que as mulheres passam mais do que o dobro de tempo dos homens no trabalho doméstico. Em muitos casos, este problema pode levar ao esgotamento físico e mental destas mulheres. Para o historiador Vitor Oliveira, o cuidado não é uma função definida por gênero, mas foi delegado à mulher a partir do sistema econômico vigente. Esse machismo cultural, que é parte da sociedade, que estrutura também a sociedade, que impede a divisão igualitária dos compromissos do lar. Então, a mulher trabalha para fora, trabalha até três jornadas. Geralmente, a mulher é a que cuida dos pais, quando idosos, dos avós, dos sogros e sogras. Sempre é a mulher, não é? A mulher é a cuidadora, desde a criança, da infância, até os idosos. E, por vezes, eu acho que a redação permitia também pensar, inclusive, os trabalhos das cuidadoras profissionais, que são aquelas mulheres, geralmente mulheres, que cuidam de idosos, cuidam de crianças, doenças em vista de saúde, problemas de saúde também. Essas mulheres, é um trabalho muito invisibilizado também. No próximo domingo, dia 11, os estudantes vão retornar aos locais de prova para a segunda parte, que consiste na aplicação dos conteúdos de ciências da natureza e matemática. E, por isso, eu acho que a gente tem um trabalho muito importante.